Olá, gente! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mais conhecida como Lucy. E no passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa necessaire trapézio de um jeito diferente, muito fácil de fazer e que não vai viés. Olha que linda! A abertura muito espaçosa. Gente, esse aqui, ó, faz parte de um painel de necessaire da marca Ave Mortecidos que eu tenho no meu site disponível, esse painel. Ó, vou mostrar rapidamente aqui pra vocês. É um painel que vem uma necessaire box grande e outra menor pra formar o conjunto. Vem essa aqui meia lua e outra meia lua também, duas meia lua. Vem essa aqui pequena, que é essa aqui, que eu já fiz, tá? A trapézio. E vem a trapézio grandona, que é essa aqui que nós vamos fazer hoje. Então, vem seis necessaires, tá? E mais esses apliques aqui que tu pode usar como aplique, esses quadradinhos aqui. Ou fazer, tipo, porta-moeda, porta-batom, assim, ó, pra compor o conjunto. Pode aproveitar pra fazer isso aqui, ou fazer um bolsinho, né? Daí fica a critério de cada uma. Eu vou mostrar já cortado como é que eles são pra vocês terem uma ideia. Ó, essas aqui são as meia lua. Olha que lindas! Essa aqui é a box, a box grande e a pequena. Quem quiser a aula da box, já comenta aqui pra mim que eu gravo uma aula de como fazer a box, tá? E essa aqui é a que a gente vai fazer hoje, que faz o conjunto com essa aqui e mais essa aqui, tá? Mas pra quem quiser fazer com o material que tem em casa, tipo essa aqui que eu fiz com sarja, tá? Essa sarja também tem na minha loja, olha que linda. Quem quiser fazer com o material que tem em casa, com o material que desejar, o que que eu fiz? Eu fiz o molde em PDF, então, ó, dos dois tamanhos, da P e da G, já está disponível lá no site, por aquele mesmo preço simbólico de dez reais, os dois moldes, tá? Por apenas um preço, o P e o G por apenas um preço. Pra quem é membro aqui do canal, o molde sai de graça, já está disponível também ali na comunidade de membros aqui do canal, tá? Quem quiser saber mais também sobre a comunidade de membros, dá uma olhadinha num vídeo explicativo que eu tenho ali na comunidade, tá? E pra quem não é da comunidade ou pra quem não tem como comprar o molde, não se preocupe que no final da aula eu vou ensinar a fazer esses dois tamanhos aqui, esses moldes, tá? Então, é pra ninguém ficar de fora, pra todo mundo conseguir fazer, tá bom? Então, vamos lá pro material, pro passo a passo, não esquece de já ir deixando aquele like. Se tu não tá inscrito aí no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Gente, vocês perceberam o barulho da chuva, né? Hoje é sexta-feira, eu tô gravando aqui e não para de chover, então nós vamos ter que ficar com esse fundo musical aí de chuva, tá? Porque não tem previsão de parar tão cedo, então não posso atrasar a nossa aula, né? Então, aqui, ó, vai cortar exatamente do tamanho do molde, né? Quem não tem o painel, lógico, quem tem o painel vai cortar num pontilhado que tem ali, um pontilhado cinza bem clarinho, vai cortar bem em cima do pontilhado. Vai ficar essas margenzinhas que é a margem de costura, tá? Uma vez, então, no tecido de fora, pra quem for usar o tecido que tem em casa. Aqui eu estruturei na manta R2 e fiz um quilting ondinha, tá? Gente, aqui, ó, a manta eu cortei com um centímetro e meio menor em toda a volta, porque a gente vai fazer uma costura diferente, que não vai viés, tá? E pra não agregar muito volume aqui, pra não ficar muito grosso aqui na costura, tá? Então, corta um pouquinho menor. Inclusive, tu pode fazer na máquina doméstica tranquilamente essa peça. E tu vai cortar uma vez, exatamente no tamanho do molde, e também no forro. Aqui eu tô usando esse tricoline aqui, nessa estampa rosê, aqui nessa cor rosê, pra fazer esse composê bem legal aqui. Vai ser pouquíssimo material, tá? Aí, de zíper, vai um zíper aqui na medida de 28 centímetros, uma alça na medida de 18 centímetros. Aqui eu tô usando alça acetinada de 3 centímetros de largura, mas tu pode usar a alça que tu quiser. Aqui, vamos cortar também um pedacinho do tecidinho de forro, pode ser, de 6 por 6. Mais duas tirinhas pra gente fazer um acabamentinho de 12 por 4. Duas tirinhas, tá? E aqui vai um cursor, e hoje eu vou usar essa etiqueta bandeirinha em sintético aqui. Vamos lá pra máquina? Bom, vamos começar, então, colocando o zíper. Nós vamos destacar o zíper, que a gente vai colocar um de um lado e o outro do outro lado, tá? Mas nós vamos fazer umas marcações aqui primeiro. Vai marcar meio centímetro do cantinho pra dentro dos dois ladinhos, nas duas extremidades, tá? Meio centímetro só. Ó, aí nós vamos pegar o nosso zíper, colocar o lado dos dentinhos, que é o lado direito virado pra baixo, pra ficar direito com direito, e os dentinhos voltado pra dentro, tá? A parte lisa do zíper, rente aqui com a margem do tecido. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos dobrar o zíper, uma pontinhazinha assim, ó. E colocar essa parte dobrada bem em cima do risco ali que a gente fez de meio centímetro, tá? Então, aqui, essa partezinha que sobra aqui do zíper, pode ser de um centímetro, mais ou menos, não importa, tá? Que depois a gente vai tirar fora o excesso. Ó, então, a gente posicionou bem em cima, assim mesmo, ó. Pode deixar reto. E aqui nós vamos dar uns pontinhos na bordinha do tecido, em cima do zíper, ó. E dá um retrocesso e volta lá no comecinho, tá? Feito isso, daí sim, tu vai dobrar o teu zíper aqui, ó. Vai alinhar aqui com a margem do tecido. Ó. Aí, aqui, tu dá essa dobradinha ali. Depois, vai esconder, não vai aparecer essa dobra, tá? E aí, agora, vem com a costura mais próxima dos dentinhos do zíper. Pode dar uma tensionadinha no zíper, pra ele não ficar assim, ondulado, tá? Deixa ele bem retinho. Ó, vira ali que eu dei o retrocesso, né? Aqui, quando passar em cima dos dentinhos, se tiver medo ali de quebrar a agulha, né? Faz manualmente, gira o volante da máquina manual. E aqui, segue a costura próxima dos dentinhos, né? Vai até lá na outra marcação de meio centímetro. Chegou ali na marcação, só dá um retrocesso pra finalizar. Ó. Fica assim ali, e aqui, ele fica com essa voltinha aqui, tá? Agora, aqui do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai começar por essa parte aqui, né? Pra ficar espelhado. Então, lado dos dentinhos do zíper virado pra baixo e pra dentro. O lado liso do zíper virado pra fora. Aí, aqui, tu vê mais ou menos o que tu deixou ali, não importa, porque depois a gente vai refilar, tá? Só se atenta que essa parte é a que vai ficar mais comprida. E aqui, tu vai deixar só uma pontinha pra dobrar ali. Uma pontinha de um centímetro e meio, mais ou menos. Tá? Então, aqui a gente começa ali na marcação de meio centímetro. Já começa com o retrocesso. Costura bem próxima dos dentinhos do zíper. Mantenha o zíper tensionadinho. Agora, aqui, se aproximando da marcação ali que tu fez, tu vai dobrar o zíper, deixando ele, os dentinhos, bem em cima da marcação de meio centímetro. Ajeita ali na dobra, né? Aqui vai até o final, passa os dentinhos, daí faz o retrocesso. Volta, e aqui faz uma costura mais na beiradinha, daí, do tecido, pra prender melhor o zíper, tá? Que nem a gente fez aqui. Só que aqui a gente tá fazendo no sentido contrário, né? Ó, isso aqui. Agora, a gente pode cortar um pouquinho desse excesso de zíper e dar uma seladinha com isqueiro. Quem for colocar a sua etiqueta, já aproveita e coloca agora. Eu, como vou colocar a bandeirinha, eu vou colocar de um ladinho aqui na hora que eu for fechar essa parte aqui. Então, eu não vou colocar agora. Bom, agora, nós vamos pegar o nosso forro e colocar o lado direito do forro com o lado direito do tecido. E vamos alinhar bem. Deixar todo alinhadinho. E aqui, ó, aqui a gente vai clipar ou alfinetar. Ó, vamos colocar um clipezinho aqui bem no cantinho, pra deixar esse zíper bem dobradinho lá, que vai ficar pra dentro, né? E esse aqui, ó, gente, aqui nós vamos cuidar. Nós vamos dobrar pra dentro, que é o que vai ficar depois pra fora, né? Ó, tu vai dobrar assim. Porque depois nós vamos passar a costura por fora aqui do zíper. Então, tu vai dobrar ele bem pra dentro aqui, ó. Ó, vou botar um clipezinho aqui pra vocês entenderem. Vai dobrar ali no... Onde que tinha marcado meio centímetro. E vai jogar ele aqui pra dentro. Ó, aí nós vamos colocar aqui por cima o forro. Junto ali. E aqui, vou botar um outro clipezinho pro zíper não sair pra fora na hora da costura, tá? Ó, dá pra ver aqui pela elevação, ó, que ele ficou, essa voltinha dos dentinhos, ó, ficou pra dentro. Tá? Pra tu passar a costura aqui sem pegar nos dentinhos do zíper. A mesma coisa aqui do outro lado. Ó, acertei, então, todo o forro. E nós vamos passar uma costura em toda a volta, exceto nessas duas laterais aqui, ó. Aqui nós vamos deixar aberto, que vai ser por onde a gente vai desvirar. Poderia deixar só um lado aberto, né? Mas, depois vai ficar de esparelho. Então, a gente vai deixar os dois ladinhos abertos, depois a gente fecha, tá? Aqui, quando for passar a costura na parte do zíper, cuida, então, esses cantinhos, tá? Pra ficar como a gente deixou aqui, organizadinho, né? E a costura mais próxima dos dentinhos do zíper, tá? Aqui, cuida dos dois lados. E aqui, nos demais ladinhos, a margem de costura de meio centímetro já tá boa. Eu não falei pra vocês lá no comecinho, essa necessaire aqui, esse painel, é... Tem uma aula da Karine, da Avemor Tecidos, onde ela ensina a fazer essa aqui, só que com acabamento todinho em viés pelo lado de fora. Bem legal também, tá? O que você tem que preferir fazer com viés? É só que eu acho mais complicadinho, assim, pra quem não tem muita prática com viés. Eu resolvi fazer essa aqui, então, nessa opção sem viés, tá? Então, eu vou fazer essa aqui, então, eu vou fazer essa aqui, então, eu vou fazer essa aqui. Pronto, aqui nas laterais a gente não costurou. Agora, a gente vai cortar esses cantinhos, esses biquinhos aqui, ó, tá? Esse excesso de tecidinho que fica pra dentro, né? Cuidado pra não cortar a costura. Só pra não deixar volume depois, quando desvira. E aqui, nesses cantinhos, a gente vai dar um piquezinho, ó, na diagonal, em direção à quina da costura. E agora, vamos desvirar. Abre bem esses cantinhos aqui, tá? Agora, eu vou lá no ferro passar isso aqui pra deixar todo assentadinho, pra desamassar, tá? Deixa todo bem certinho aqui. E já volto aqui com ele todo assentadinho. Pronto, passadinho. Gente, agora aqui nas laterais, pra dar o acabamento, ó, tem duas opções, tá? Ou tu vai dobrar aqui pra dentro, ó, meio centímetro ali de cada lado. E passa uma costurinha ali, pra fazer o acabamento, né? Ou a gente vai colocar aquelas tirinhas de 12 por 4 aqui, que eu separei do mesmo tecidinho do forro, tá? Que eu acho mais fácil, ó. Aí, tu deixa o lado direito virado pra cima, encaixa aqui bem centralizadinho a aba. E rente aqui com a margem, tá? E aqui, nós vamos fazer uma costura de um centímetro. Agora, eu vou trazer pra frente. Vou dobrar aqui as laterais. Aqui na parte de cima, eu dobro um centímetro também. Ó, vinco bem aqui. E deito, cobrindo ali a costura que eu fiz. E vou passar uma costurinha aqui, que pegue desse lado e na parte de trás. Então, aqui, pode colocar uns clipezinhos pra facilitar aqui, porque às vezes falta dedo pra segurar tudo isso, né? Então, os clipezinhos ajudam bastante. Eu gosto de dar uma queimadinha com isqueiro no... na minha linha, porque ela é de poliamida, né? Eu dou uma queimadinha nos acabamentos pra não desmanchar. Ó, né? Fica assim, bem simples de fazer. Agora, eu vou repetir do mesmo jeito aqui do outro lado. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó. De uma quina até a outra, bem em cima aqui desse desenho. Quem tá usando tecido normal, que não tenha a figura estampada... Então, só risca com o giz aqui, com a régua, tá? De uma quina a outra. Dos dois ladinhos. E daqui, aqui também, tá? Então, nós vamos fazer um retângulo, uma costura única aqui. Por que que a gente faz essa costura? Por dois motivos. Primeiro, pro forro ficar presinho ao fundo. E pra já dar essa marcação aqui, ó, da dobra, tá? Já vai ficar bem marcadinha, o que facilita bastante. Então, agora, a gente vai começar a fechar a nossa peça. Vamos fechar primeiro a parte da frente. Então, a parte da frente é assim, ó. Olhando de frente, essa pontinha do zíper aqui que sobra, fica pro lado direito, tá? Que é por onde a gente vai colocar o zíper, o cursor, né? Pra ele abrir da esquerda pra direita, como tem que ser. Então, a gente vai fechar a primeira parte da frente. Como? Aqui, ó. Nós vamos dobrar bem aqui na quina, ó. Como a gente já fez essa costura, já facilita, né? Vamos alinhar bem rente, margem com margem. Aqui, nós vamos alfinetar ou colocar o clipezinho, que eu acho mais fácil o clipes. Ó, daí aqui tu só vê se eles ficaram na mesma altura. Então, mede aqui, ó, pra ver se eles estão batendo na mesma altura. Aqui, o meu deu bem certinho. Então, agora aqui, ó, nós vamos começar a costura assim. Aqui pelo cantinho, ó, vamos fechar essa lateral com a costura bem na bordinha. Por isso que a manta a gente corta menor, né? Pra ela não engrossar muito aqui a camada. Então, aqui, costura bem na beiradinha, vem até aqui, ó. Vem até aqui, chegando aqui, vamos rebater o zíper. Que a gente não rebateu ainda, né? Chegando aqui, desce e vai dobrando a parte de baixo aqui pra não costurar a coisa junto, né? E vem até aqui, tá? Então, começa numa pontinha de baixo, faz toda a volta, termina na outra pontinha de baixo. Aqui, como é a parte da frente, quem for usar a etiqueta bandeirinha já aproveita e já encaixa. A minha eu vou colocar aqui, ó, logo abaixo do que termina ali o meu acabamento lateral, tá? Já vou posicionar ela aqui. E desse outro lado, a gente já vai colocar a alça. Que eu vou posicionar ela também logo abaixo desse viezinho aqui, tá? Desse acabamento. Ó, terminou ali o viezinho, eu já encaixo ela. Coloco um pouquinho só pra dentro. Coloco um pouquinho só pra dentro. Colocar tudo primeiro e medir se ficou batendo aqui na altura certinho, né? Bom, agora a gente só vai se atentar aqui na alça. Nós vamos colocar ela também logo abaixo ali do viezinho ali, né? Do acabamento. Aí, a gente vai começar a costura, então, por esse ladinho aqui, né? Embaixo, faz a volta. Chegando aqui, faz bem devagarinho, porque daí tu vai ter que ir dando uma torcidinha pra não pegar a alça embaixo, tá? Então, tu vai ajeitando assim na máquina, né? Vai costurando e vai ajeitando. Sempre cuidando, dobrando a parte de baixo aqui pra não costurar coisa junto aqui. Pronto. Agora, vamos colocar o cursor. Então, aqui, primeiro a gente vai alinhar o zíper pra ver se eles estão no mesmo comprimento aqui. Eles têm que ficar no mesmo comprimento pra ficar mais fácil de colocar o cursor. Vou tirar essa diferença aqui. Aí, assim, eu vou colocar o cursor assim, ó. Pras iniciantes. Corto aqui, de um dos lados do zíper, eu corto os dentinhos, mais ou menos um centímetro ali, um centímetro e pouco. Só os dentinhos e só de um dos lados, assim, tá? Agora, eu coloco o cursor pelo lado que tem todos os dentinhos primeiro. Aí, agora, por isso a importância de estarem alinhados. Vou alinhar aqui os dois e vou encaixando o cursor do outro lado ali do zíper. Só puxar. Agora, a gente corta essa partezinha ali, deixar retinho o zíper, né? Vamos selar com o isqueiro e vamos fazer o acabamento. Então, o acabamento é mais ou menos como a gente fez aqui na lateral, ó. Deixa o lado direito do tecidinho virado pra cima. Coloca ali, aqui pode amassar a peça, tá? Coloca ali o zíper bem no centro e alinhado aqui com a margem. E passa uma costurinha aqui de um centímetro. Agora, eu trago aqui pra frente. Vinco bem ali. Vou dobrar também. Vinco até lá em cima, dobro do outro lado também. Aqui em cima, eu vou dobrar um centímetro só. Aí, como essa tirinha aqui, ela é mais compridinha, ó. Eu vou dobrar até chegar ali, ó. Até chegar no comecinho, tá? Pra ficar esse retângulo aqui. Agora, eu passo uma costurinha em toda a volta. Vou fazer um quadradinho aqui. Retângulo, na verdade, né? Então, aqui eu vou colocar um clipezinho também. E tá prontinha a nossa necessaire. Só desamassar ela. Quem quiser pode passar pra dar uma desamassada. Mas ela fica bem marcadinha aqui com essas costuras, ó. Olha que linda. Quando abre, tem essa ampla abertura aqui, ó. Enxerga tudinho ali, consegue organizar bem. E quando fecha, aqui dá essa dobradinha pra dentro. Com o tempo, vai marcando. Linda, né, gente? Então, ficamos com esse belo conjunto aqui. Aproveitando a sobra lá do nosso painel. Pra quem não pegou o comecinho, volta lá e assiste desde o comecinho. Tudo que eu explico, como é que é esse painel, que tu também pode fazer o tecido que tem em casa. Aqui, ó. Ambos os conjuntos são em sarja, tá? Tenho tudo isso aqui no meu site. www.lucianaguterres.com Quem não for usar o painel, quem for usar o tecido que tem em casa. Lembrando que eu fiz o molde em PDF. Já está disponível no site. O molde com os dois tamanhos. Pelo mesmo preço simbólico de R$10. Um único preço para dois moldes, tá? Então, é R$10 os dois moldes, um conjuntinho, tá bom? E pra quem é membro aqui do canal, o molde já está disponível gratuitamente aqui no Clube de Membros. Então, é só entrar ali que o molde já está disponível pra tu baixar e imprimir, tá? Quem quer saber mais sobre o Clube de Membros, clica aqui embaixo no Seja Membro, que tem um videozinho meu explicando como que funciona, tá bom, gente? Agora, eu vou deixar vocês, então, com a aulinha que eu gravei de como fazer o molde, conforme prometido, né? Pra quem não é membro e pra quem não pode adquirir o molde, eu vou ensinar a fazer, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula! Bom, pra fazer o molde da P, tu vai cortar um papel pra ficar na medida de 19 por 15, tá? E agora, a gente vai fazer algumas marcações aqui. Na parte de cima, onde vai ser a parte que vai o zíper, tu vai marcar sete centímetros. Marca sete ali, tá? Fiz a marcaçãozinha, pronto. Agora, aqui no outro lado, ao contrário, bem de baixo pra cima, tu vai marcar quatro centímetros e meio. Agora, tu vai entrar reto aqui pra dentro, oito centímetros e meio. Sim, tem que entrar pra dentro, né, gente? Entrar pra fora, não tem como. Ó, faz um risco aqui. Um risco de oito centímetros e meio. Agora, tu vai unir esse risco lá com aquele sete que a gente marcou no começo, ó. Isso aqui, tá? Agora, só, vamos recortar aqui. E esse aqui é um quarto do molde, ou seja, tu vai cortar mais três iguais e vai colar um pra um lado e dois pra baixo, pra ele ficar o molde inteirão assim, ó. Tá? Então, esse aqui é só um pedaço do molde, ó. É só um lado. Vai cortar mais três, ó. Mais um, dois, três. Entendeu? E vai colar com uma fita aqui em formato de cruz, tá? Esse é o molde do P. Então, pra P, que eu já tinha ela pronta, tu vai precisar de um zíper na medida de vinte e quatro centímetros. Vai anotando aí, pra P, tá? Uma alça de quinze centímetros. Vai precisar daquele quadrado de seis por seis, de tecidinho, né? E duas tiras de quatro por dez pra fazer os acabamentos nas laterais, tá? Esse aqui é pra P. Pra G, eu já passei todas as medidas lá no começo, eu vou só ensinar a fazer o molde agora. Pra G, tu vai cortar um papel que fique na medida de vinte e quatro de largura por dezenove e meio de altura. Na parte de cima, tu vai marcar oito centímetros e meio da pontinha pra dentro. Faz a bolinha ali pra marcar. Aí, agora, aqui de baixo pra cima, tu vai marcar cinco centímetros e meio. Vai entrar onze centímetros reto. Cuida pra ficar alinhadinho aqui com a parte de baixo. Agora, aqui no finalzinho do risco, tu vai juntar lá com o pontinho de cima na diagonal. Corta mais três igual, que vai dar o molde da G, então, ó. Um, dois, três, quatro. Mesma coisa que a gente fez com a P, tá? Então, corta quatro vezes isso aqui. A medida do zíper e da alça, eu já passei lá no começo, mas vou passar aqui de novo, não custa, né? A medida da G. O zíper é vinte e oito centímetros, a alça é dezoito. O quadradinho aquele do acabamento do zíper é o mesmo, pras duas, né? Seis por seis. Aqui, duas tiras pra fazer os acabamentos nas laterais de quatro por doze. E era isso. Tá bom, gente? Espero ter explicado bem. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Meu muito obrigada mais uma vez. Beijos e até a próxima aula! Beijos e até a próxima aula!